Quando a gente vê uma mulher bem bonitona, toda com uma boa de uma postura, a gente olha, mas a gente não mete a mão. A gente não fica quieto, entendeu? Fica ali. Se ela der uma olhada, se ela der alguma indicação, beleza. Agora, se pega um cara, já aqueles caras de palco que só querem mulher para transar, 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 pega um e pega outro, pega um e pega outro, esse não dá bola, vai lá e te dá uma cantada. O Márcio vai dar um fora nele, ele vai sair rindo, atacado e beleza. Então, assim, forma física e idade não determinam sucesso com os homens. Independente de qualquer coisa. Às vezes, até vou falar o contrário, às vezes até muito bonita e uma postura muito rígida acaba, às vezes, até afastando um pouco aquele cara mais digno e pega aquele mais cafajeste. Entenderam? Porque o cara é que ele é mais... É tipo a mulher de alto valor e o cara de alto valor, tá? Eles têm o valor deles, então eles não vão se alfinetar sem ter um sinal verde. Não vão. Quer ver uma coisa? Olha só. O que que determina um bom relacionamento? Algumas pessoas não vão concordar comigo. Algumas pessoas vão discordar, vão dizer que não, que é companheirismo, é honestidade, é caráter. Não. O que leva mesmo ao relacionamento é a parte do sexo. Entendeu? Um relacionamento sem sexo, ele não tem vigor. Ele não vigora, ele não prospera adiante. Certo? Algumas de vocês vão dizer assim, ah, mas sexo não é tudo. Não, sexo não é tudo, mas é a base de tudo. Entendeu? Ah, mas André, eu não acho isso. Beleza, pode não achar. Só que, olha só, uma traição, ela começa por onde? Qual é a primeira coisa que uma pessoa faz quando conhece a outra? Depois do beijo na boca? É a parte do sexo. Né? Às vezes tu tá dentro de um relacionamento. E aí tu diz assim, ah, sexo não é tudo. Eu queria uma pessoa com um companheiro e tal, isso, aquilo, aquele outro. Mas se tu largar esse relacionamento, a primeira coisa que vai aparecer pra ti é o sexo. Entendeu? Então, a parte da relação sexual entre o casal, certo? Aquela química que vai dar ali, aquela ação e a reação que acontece entre as duas pessoas, vão determinar na tua cabeça a tua vontade de prosperar com aquela pessoa. Vocês entenderam? Tu vai, de repente, tu for lá pra dar um beijo na boca, tirar o atraso, e às vezes tu vem cheia de planos. Entendeu? Morar junto, sei lá, mudar de cidade, algo parecido. E é assim que acontece.